Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais uma gameplay de Magic Rush, trazendo aí mais uma atualização, né? Teve bastante mudança ali nos heróis, bem bacana. Então vamos começar lá, pelo pulando. Bom, a habilidade verde, o golpe gelado reduzirá grandemente a taxa de esquiva do primeiro oponente, que é o atingir no início de combate. É isso aqui, cara. Nada mais é pra dar uma barrada ali no Kaiser, tem muita gente usando o Kaiser. E realmente ele tá um dos melhores tanques aí do jogo, bem absurdo. Então acho que a galera vai começar a upar o Pulan pra derrubar o Kaiser. E também o Bedvair, né? O Bedvair também tá esquivando bastante, cara. Depois da... do despertar dele. Passivo, escudo de dor. Aumenta sua própria armadura e reduz a esquiva de todo o time oponente. Então, mexeram aí pra eles... tirar a esquiva de todo mundo, né? Aí é que ele explica o porquê, né? Como é muito gelo, faz sentido ele reduzir a esquiva, tal, tal. Ó, FKs contra heróis que usam a esquiva como vantagem. É bem simples. Deixa eu ver se teve alguma diferença aqui na animação. Ah, aqui. Aqui acho que ainda não mudou. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Dodge menos 48%. Ah, aqui já mudou, ó. Ih, a passiva, né? Menos 8% de Dodge. Então, tá aí, ó. Agora... Agora, a segunda skill dele, ó. Que ele já chega soltando, já reduz o Dodge do inimigo. É, a animação parece que tá a mesma. Então, só mudar o status dela. Thanos. A passiva do Thanos, transformada em abóbora voadora, invoca uma abóbora de Halloween que Kik explode sobre os inimigos, causando um dano mágico. Cara, isso aqui, então, o dano dele aumentou, ficou... Porque antes era só aquela marquinha que ele deixava de fogo lá e... Sei lá, era bem mais ou menos, sabe? A passiva dele. Ó, então, deixa eu... Então, com certeza aumentou o dano dele. Eu não tenho Thanos aqui. Pra gente poder testar ele. Mas é certeza que aumentou o dano dele, cara. Mexendo na passiva dele, que a passiva dele antes era bem sem sal, sabe? Thanos aqui, explicando aqui o motivo, por que mudaram a passiva dele, ó. Que ele é um mago mesmo de dano, então deram mais dano pra ele. O York. Habilidade verde, transformada em lança-chamas. Lança de fogo sobre os inimigos, em uma área cônica em sua frente, causando danos múltiplos. É, eu não vi nada demais aqui dessa skill, cara. Eu usei já ele, sei lá, não vi nenhuma diferença. Se aumentou ou diminuiu, pra mim não... Realmente não fez diferença. Engraçado, dar um lança-chamas pra ele, ele não dá aquele efeito de queimar. Tipo, se ele soltasse esse lança-chamas, Desse aquele efeito de queimar, tipo o da... Tipo o da mira, sabe? Aí ficaria interessante. Mas, ficou bem sem sal. Não vi muito, nada expressivo, não. Aqui já mexeu, já. Esse aqui, ó. Causa danos fizz dentro de uma área cônica à sua frente. Essa daí, ó. Bem... Podia deixar os inimigos queimando, né? Ah, que sonho. Cara, não. Desculpa, hein, cara. Ultimate, magia do Flash. Melhoria nos efeitos de animação, habilidade azul. Magia da alma, melhoria nos efeitos de animação. Então, só mexer na animação dela. Teve uma correção de bug no gridlock. Esse bug fazia com que o gridlock deixasse de ser imune à silêncio após ter sido ressuscitado pelo Sebastian. O Bauer. Teve uma correção de erro que fazia com que o Bauer fosse exibido na linha do meio, na interface de equipe de herói. Agora o Bauer é exibido. O Bauer é o novo herói, né? Nem sei que classe que ele é, cara. Ele é muito esquisito, cara. Ó, ele é canhão. Meu Deus. Ô, bichinho feio. É, beleza. Teve só uma correção de bugs ali pra ele. Deixa eu sair daqui. Vortex. Correção do problema de atributo de penetração armadura sendo exibido na página de avanço do herói. Agora a penetração mágica. Delfos. Delfos agora está disponível na loja de viajantes do tempo. É, desconto na essência de sombra. Ganho desconto adicional nas compras vezes 10 na essência de sombra. É, pontos de atividade. Agora comprar pão adicionará pontos de atividade ao jogador. Boa. Pontos de atividade recebidos por entrada modificados para a entrada de área de conexão. Para ajudar os jogadores a não esquecerem de fazer a conexão diária. Casas mágicas. Adicionado um anúncio de casas mágicas que pode ser editado por líderes e anciões. Casas mágicas agora exibem como padrão as posições de outros jogadores. É legal. Tropas retiradas para defender um ponto de geração da aliança. Agora recuperarão PV. Ah, isso é bom, hein? Muito bom mesmo. Agora a última mensagem de status. Podem ser visualizadas. A opção de capitão de equipe foi removida da página de informações do ponto de geração da aliança. Melhoria no algoritmo de pareamento de oponentes da cruzada elite. Com ligeira redução da dificuldade da cruzada elite. Que bom, né, cara? Porque está difícil fazer 10 ali no... Se bem que vai ser na cruzada elite. Melhoria da cruzada elite. Só becheiro nela. Não é normal, não. Busca do mapa mundial. Agora, não somente os jogadores poderão buscar minas, mas também os monstros. Incluindo monstros de rali. Então os monstros vão pegar as minas ali também. Você vai ter que derrubar eles para pegar as minas. Adição do botão ligar e desligar no canto inferior direito do mapa mundial para mostrar e ocultar... Ué, caiu a internet. Monstros solos. Ocultá-los pode aumentar ligeiramente o desempenho do jogo e reduzir o lag. Eu vi isso aqui, um botãozinho bem bacana, se você tiver com lag. Com certeza é bem útil. Essa parte do mapa já é meio lagada, né, cara? Mesmo sem você ter lag nenhum em outro lugar do mapa, do jogo. Quando você vem para cá, sempre tem um lag a mais. Vocês estão vendo os bichinhos aí, ó? Agora você pode tirar eles da tela assim, ó. Esconder monstros. Não escondeu? Ué. Não escondeu? Ué, estranho, tá bugado? Ah, tá. É só os monstros normais, os de rally não, ó. Ali, ó. Vou esconder, ó. Ó, viu? Subiram, né? Ah, tá. É só os bichinhos normais, esses de rally não. Ó, deixa eu aparecer eles aí. Opa. Vai, filho. Aí, ó, viu? Bacana. Dá uma... Uma melhoria, né? Ah, os de rally não. Só os monstrinhos normal mesmo. Voltando. Tropas. Busca do mapa. Aqui. Melhorias. A página de compra de energia não será fechada automaticamente após a compra de energia. Os jogadores... Ah, essa aqui, quando você clicar lá para comprar energia, ela não fecha. Ela já vai... Se você for clicando, você compra três vezes seguidas. Dez, sei lá, quantas vezes você pode comprar, né? Não precisa clicar, fechar, clicar, fechar. Agora... Jogadores abaixo do nível 50 que se tornarem ditador do mundo poderão também abrir a página do ditador do mundo e executar ações de ditador. Correção de problemas de exibição na ordem de ranking na interface dos rankings. É, bom, galera. Basicamente foi isso aí, né? Mexeram ali no pulo, acho que com certeza para barrar esses Kaisers da vida aí que tem muita gente usando. É, parece que ficou interessante o pulo, cara. Bacana ter essa opção aí de quebrar a esquiva do inimigo, né? Não só contra Kaisers, né? Qualquer outro tipo de esquiva ele vai dar uma quebrada, né? No time inimigo. Que isso torna bem interessante. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para dar aquela força no canal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu!